E olha como está o tempo aqui no tabuleiro branco, aqui é Itainópolis no Piauí, gente, aqui na roça, olha lá no fundo. É aquela famosa beleza que assusta, olha gente, dá um pouco de receio um tempão desse assim, porque nunca vem só chuva, né? Olha! Vou virar a câmera para vocês virem melhor. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.